Fala aí galera, aqui é o Frias da Warsoft Brasil, hoje a gente está com mais um vídeo aqui no canal e um pouquinho diferente aí. Para você que está com dúvida, volta aí no nosso canal aqui, dá uma fuçada nos vídeos, assiste aí que você vai perceber o motivo das grandes diferenças aí. Hoje a gente vai trazer aqui no canal o review da pistola C11, tá bom? Eu estou aqui com as três versões da pistola C11 da Wingun importada pela Rossi. E hoje nós vamos apresentar para vocês aí as diferenças exclusivas de cada modelo. Nós vamos então apresentar as diferenças nas gramaturas de bolinhas utilizadas, as velocidades de cada modelo, alcances e algumas informações aí únicas que diferenciam os modelos entre si, tá bom? Nós vamos começar com o modelo da C11, 4,5 Wingun esferas de aço. Esse modelo como todos os outros, possui slide fixo e não possui blowback. Esse modelo tem a sua alimentação por gás CO2, cilindros de 12 gramas, que já já eu vou mostrar para vocês como que é feita a utilização. Chega um pouco mais para vocês verem o detalhe desse modelinho aqui. Como todos os outros, possui suas marcações informando a importadora, o modelo C11, CO2 pistol. Como eu informei, o slide é fixo, todo em polímero, tá? Um polímero muito resistente. O grip desse modelo aqui, ele é um grip com recartilhagem, então permite uma boa empunhadura na sua arma, tá? Não permitindo escorregar, não permitindo ela sair de controle seu. Então isso acaba deixando ela, uma pistola com uma empunhadura muito mais firme, muito mais legal. Além disso, ela possui esses repórteres aqui no grip também, para você poder colocar o... Para poder fazer o encaixe da sua mão. A minha mão é uma mão grande e encaixa perfeitamente nessa pistola através da empunhadura. Tem uma pegada muito boa, uma pegada bem legal, que torna ela muito precisa nos disparos que você vai efetuar. Do outro lado aqui, nós temos o calibre dela, que é o calibre 4,5 esferas de aço. Metal bebês, tá? Somente é utilizada esferas de aço 4,5 metal. Aqui nós temos a trava de segurança dela, e quando está mostrando para nós a cor vermelha, significa que ela está apta para disparar. Você vai ver que ela vai disparar. Quando nós deixamos aqui com a cor branca, ela está travada. O gatilho fica sem função, ok? Esse modelo possui trilho picatinny 22mm padrão para qualquer acessório que você deseja colocar, desde laser, lanterna, o que você quiser colocar no trilho padrão, picatinny 20mm, tá? Aqui nós temos o, do outro lado dela, o release do magazine, ok? Apertando o release, nós temos o magazine dela em metal, construção toda em metal, e para 17 esferas de aço 4,5, ok? O cão desse modelo, ele é fixo, ele não tem, não é funcional, tá? Você vai ver que ele é fixo junto com o corpo dela em polímero, e aqui em cima dela nós temos a alça de mira e a massa de mira. Você vai acompanhar comigo aqui, mas espero que a massa de mira possui a tinta branca aqui, né? A pinturinha branca para poder destacar da alça de mira. Como que nós fazemos, então, a colocação do cilindro de CO2 nesse modelo? Simplesmente nós puxamos aqui a alça para trás, ela já vai abrir, e aqui embaixo nós temos já nesse modelo, essa chavinha para você rosquear, diminuindo, então, o pino aqui de dentro, certo? Que vai abrir espaço para você colocar o CO2. Depois nós vamos apresentar para vocês também como que é, mas eu só estou dando um exemplo mais simples aqui. Colocando o CO2 aqui, encaixando perfeitamente, nós vamos rosquear novamente, até ele encaixar, e o gás ter a sua vedação aqui, não tiver com vazamento e pronto para disparo. Feito isso, nós fechamos e nós temos a pistola novamente para poder efetuar os disparos aí com muita precisão. Vamos partir agora para o mesmo modelo, porém, Airsoft 6mm. Por isso que nós temos ela aqui com a ponta laranja, tá? Tudo que eu expliquei do primeiro modelo 4,5 esferas de aço, a gente pode se repetir para esses outros modelos. Os detalhes são os mesmos, o corpo é o mesmo, a construção é a mesma, todas as travas são as mesmas, tá? Trava de segurança, gatilho, release do magazine. E a diferença única entre esses modelos é que a pistola de Airsoft 6mm, ela possui magazine também metal, porém para 15 rounds. Só vamos poder, então, utilizar aqui 15 bolinhas. Então aqui agora a gente tem todos os detalhes aí, bem próximos, para vocês acompanharem a construção desse modelo. Algumas pequenas marcações aqui nós vamos ter alteração, por exemplo, no calibre, que é um calibre 6mm. Airsoft, aqui segue as mesmas coisas, tá? Construção mesma, alce massa, tudo a mesma coisa. Em polímero, sem blowback, da mesma forma da primeira. E por último, nós temos o último lançamento da Wing Gun, importada pela Rossi, que é a C11, esferas de aço 6mm. É um modelo que está sendo muito bem aceito por todos os atiradores, tem uma comercialização excelente, todo mundo está procurando esse modelo, ficou um tempinho aí fora de mercado devido à questão de pandemia e tudo mais, porém agora já está retomando aí em estoque, tá? E você vai achar tranquilamente aqui na loja Airsoft Brasil esse modelo. E agora você vai acompanhar os detalhes da C11, esferas de aço 6mm. A única diferença, como eu expliquei no vídeo, é a marcação, que ela é 6mm, de pressão metal BB, que são para esferas de aço, propriamente, de 6mm. Frias, por que a C11 não possui ponta vermelha? Porque esse modelo aqui é esfera de aço. Então a construção total desse equipamento, ele é feito totalmente para você utilizar a esfera de aço. Então toda a preparação, todos os internos, ele é justamente apropriado para você usar esferas de aço 6mm, tá? Não é Airsoft, por isso esse modelo não vai possuir a ponta laranja. Diferente da de Airsoft, que possui a ponta laranja. Em controversa, esse modelo não se pode utilizar esferas de metal, tá? Mas por que não pode ser também a 6mm? Porque a construção desse produto, desse equipamento, ele foi feito para aguentar esferas de plástico. Então não tem os internos reforçados, tá? E algumas diferenças da construção para essa, que é a esfera de metal. Então esse modelo não se recomenda utilizar esferas de aço. Utilizou esfera de aço nesse equipamento, você perde a garantia no ato, tá bom? E esse equipamento aqui, que é a C11, 4,5, esferas de aço, também nós não vamos ter a ponta vermelha. Porque a ponta vermelha, a legislação brasileira, ela precisa da ponta vermelha do equipamento que é Airsoft, ok? Esse equipamento, ele é um simulacro, né? Ele é uma pistola de pressão, mas não existe a cobrança da lei para ter a ponta vermelha nesse equipamento. Por isso, ele não vai ter a ponta vermelha e vai ser um pouco mais próximo aí do realismo. Esse equipamento aqui, galera, ele não pode ser utilizado em jogos de Airsoft, tá? Esferas 4,5 e esferas 6mm. Não podemos utilizar em games de Airsoft. Esses equipamentos são substituídos aí para o pessoal que pratica tiro, e muitas das vezes tiros esportivos também, né? Por quê? Existe um custo um pouco mais baixo para esses equipamentos, né? Com munição, ênculo de tiro e etc. Então, você vai gastar um pouco menos aí utilizando um equipamento desse. Então, por isso que muitos operadores aí, muitos praticantes do tiro esportivo utilizam esses equipamentos, tá? Recentemente, acredito que você que é um praticante do esporte, viu que houve aí um acidente, né? Em um campo de Airsoft, onde o pessoal entrou, não me recordo se foi com esse modelo, mas foi com esferas de aço e machucou muito outro operador. Então, meu, o esporte, cara, é para a gente se divertir, para a gente curtir, para você sair da sua casa, dar uma relaxada, desestressar. Então, não vamos causar mais problemas, tá? Não podemos utilizar esses equipamentos, porque são muito perigosos. E os equipamentos de proteção de Airsoft, eles não são equipamentos de proteção para esse tipo de material, que são esferas de aço, beleza? Então, fica a dica, não podemos utilizar em games. E por isso, nós não temos a ponta laranja, também como informado, tá? Então, você não vai precisar da ponta laranja. Friso, o que eu preciso para poder andar tranquilo com esses equipamentos? Seja qualquer for um dos três. Nota fiscal emitida por uma loja que possui CR jurídico no seu nome. Então, por exemplo, você efetua a compra desse equipamento aqui na Airsoft Brasil, você vai receber esse equipamento anexado junto com a nota fiscal no seu nome com o CR jurídico na observação da nota fiscal. O que permite a validade da nota fiscal e te traz a total segurança para você poder transportar o equipamento e utilizar aonde você quiser. Agora, a gente vai apresentar para vocês, tá? A velocidade média indicada pelo fabricante de cada modelo. Vamos começar aqui pela pistola C11, 6mm esferas de aço. Esse modelo, ele chega até 490fps com CO2, tá? Então, é um modelo que tem uma velocidade muito alta. É um modelo que tem um alcance efetivo aí de 50 a 60 metros tranquilamente. E é um modelo muito forte. Partindo para o modelo C11 Airsoft 6mm esferas de plástico, a gente está falando de 450fps. Esse modelo também é um modelo muito forte e tem que se tomar muito cuidado na distância do disparo. Nós, todos praticantes do Airsoft, sabemos que a regra de limite de fps é 400fps para poder se utilizar esse modelo. Então, ele já vem de fábrica com 450fps. E partindo aqui para o modelo C11, 4,5 esferas de aço, nós estamos falando de uma média de 480fps, segundo informações do fabricante. Todas essas velocidades que eu falei para vocês agora, elas são baseadas em informações do fabricante, tá? Pode variar um pouquinho dependendo do quê? Dependendo do cilindro de CO2 que você vai utilizar, condições de disparos, condições climáticas e também a esfera que você vai utilizar. Variações de marcas, tá bom? E variações também de gramatura, ok? Cada peso vai demandar aí uma velocidade. As cronagens padrões que nós fazemos aí em velocidade de Airsoft são de 20mm, tá bom? Então, quando a gente parte para as opções de esferas de aço, nós estamos falando de outro peso, mas, segundo o fabricante, são essas as velocidades de cada um com o CO2. E por último, uma informação bem legal para vocês é, quando a gente fala da C11, 4,5 esferas de aço, qual é o peso desse modelo aqui, Frias? O peso desse modelo, segundo informações do fabricante, é de, em média, 330 gramas, tá? O modelinho tem um peso legal, é leve, que te permite uma empunhadura bem tranquila e uma facilidade em disparos sem cansar o seu braço. Quando a gente fala do modelo Airsoft 6mm, nós estamos falando aí de, em média, 450 a 500 gramas, tá? Um pouquinho, bem pouco mais pesada que a 4,5, ok? Também sendo bem fácil a empunhadura, bem confortável e bem tranquilo para você poder efetuar todos os seus disparos aí, tá? Para o modelo de 6mm esferas de aço, a gente fala aí de 430 a 450 gramas, também sendo a mesma coisa que as outras. Uma ótima empunhadura, facilidade nos disparos e muito conforto nos tiros. Então é isso, galera, a gente fica por aqui. Queria agradecer você aí que acompanhou mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para você acompanhar as novidades e também ativa o sininho aí para você receber o alerta de novos vídeos que nós vamos lançar aí novamente todos os vídeos, tá bom? Um grande abraço da Airsoft Brasil e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho